Oi turminha, estamos aqui para a nossa aula de ciências da semana 10, a revisão das semanas 6 a 9. Então nós vimos nessas semanas, começamos a tratar sobre o problema do lixo na atualidade. Então nós vimos que o lixo há milhares de anos atrás, ele era constituído principalmente com matérias orgânicas, como restos de alimentos e pedaços de madeira e ele era decomposto facilmente por bactérias e fúlbios, então ele não apresentava problemas para o ambiente. Mas com o passar do tempo e o crescimento das cidades, nós passamos a produzir mais lixo do que antigamente. Então a composição do lixo foi se modificando em virtude do desenvolvimento de materiais, como o plástico e o vidro, que demoram centenas de anos para se decompor na natureza. Descartamos todos os tipos de produtos, alimentos, embalagens, aparelhos eletrônicos, fraldas e outros tipos de descartáveis, sacolas plásticas, objetos quebrados, entre outros. Então nós descartamos praticamente tudo o que a gente produz. As indústrias que fabricam esses produtos, elas também geram grande quantidade de resíduos. Elas também geram lixo do qual elas têm que descartar. Então a grande quantidade de lixo produzido diariamente é um problema ambiental no Brasil e no mundo, porque o lixo necessita de espaço e de fraco aumento para evitar que sejam liberadas substâncias que poluem o ar, a água e o sol. O acúmulo de lixo, ele aumenta o risco de doenças e o entupimento de bueiros, podendo causar alagamentos. Vimos também os tipos de lixo que nós temos. Então o lixo doméstico, produzido pelas atividades comuns do dia a dia, como cozinhar, lidar ao banheiro, banhar no chão. Ele deve ser separado em materiais recicláveis, como plástico, vidro, papel e metal, e não reciclados, que são os restos de alimentos, guardanapos sujos, fraldas descartáveis usadas. Então o lixo doméstico nós temos que separado em reciclável e não reciclável. Alguns tipos de lixo não podem ser encaminhados para a coleta comum, porque eles têm que ter um destino específico. Quais são esses tipos de lixo? Medicamentos vencidos, eles devem ser entregues em farmácias ou unidades de saúde, aonde eles vão ser encaminhados para a incineração, que é a queima em alta temperatura, evitando então poluir o ambiente. As filhas e baterias também, elas contêm substâncias que podem poluir o ambiente. Então elas devem ser descartadas em postos de coleta, encontrados nos locais de venda ou nas fábricas desses produtos. Os produtos eletrônicos, eles também apresentam componentes que podem poluir o ambiente. Então eles possuem peças que podem ser reaproveitadas e devem ser descartados em postos de coleta, disponibilizados pelos fabricantes ou encaminhados para lojas especializadas em comprar e encaminhar o lixo eletrônico para o descarte correto. O lixo hospitalar, que são os materiais como agulhas, seringas, algodões e outros componentes usados nos procedimentos médicos, podem estar contaminados e transmitir doenças. Então eles devem ser manuseados por profissionais treinados, devem ser embalados de forma que não ofereça risco às pessoas e ao ambiente, e encaminhado ao destino adequado, que também é a incineração, que é a queima em alta temperatura. O lixo industrial, que é o lixo que as indústrias produzem fabricando os produtos, normalmente ele é formado por quê? Por plástico, por produtos químicos, restos de alimentos, óleos, papéis, pinturas e entre outros. Vimos sobre reciclagem e compostagem. Então entre os diferentes tipos de lixo, existem materiais que podem ser reaproveitados para a fabricação de novos produtos, como plástico, papel, metal, vidro. E esse processo a gente chama de reciclagem. Então é o reaproveitamento desses materiais. E os materiais orgânicos, como casca de frutas e verduras, restos de alimentos, folhas secas, eles também podem ser reaproveitados por meio de um processo chamado de compostagem. Nós jogamos fora os alimentos que nós não utilizamos, em vez de jogarmos no lixo comum, nós depositamos junto com terra em um recipiente para que ele se transforme em um composto orgânico próprio para a fertilização. Então ele forma um tipo de um adubo. E esse adubo produzido na compostagem pode ser usado em hortas e jardins para o crescimento das plantas. A reciclagem e a compostagem, elas contribuem para que menos recursos naturais sejam extraídos do ambiente. E ajudam a diminuir a quantidade de lixo que é elevado para os aterros sanitários. Fazendo então dessa forma que a área necessária para descartar o lixo seja reduzida. Aí a gente viu também sobre os destinos dos lixos, né? Então o aterro sanitário é um deles. O que é o aterro sanitário? O aterro sanitário é uma grande área de terreno coberta com lona plástica resistente, que impede que o líquido produzido pela decomposição do lixo, chamado lixorume, contamine o sol e as águas subterrâneas. O lixo é pressionado para ocupar menos espaço e coberto por camadas de terra para não atrair animais transmissores de doença, como ratos, baratas, urbuzos. O gás metano produzido durante a decomposição do lixo é canalizado e usado como combustível ou queimado. O aterro sanitário é a forma de descarte do lixo que causa menos impactos ao meio. Por quê? Porque como nós vimos, o solo é protegido por uma lona resistente, onde o lixo é depositado em cima dessa lona para que não seja contaminado o solo e a água subterrânea com o solume, que é o líquido da decomposição. E ele é coberto por terra para que não fique exposto ao ar livre. E o gás metano que é produzido também, ele é captado e transformado em queima ou combustível. Então, ele tem tudo em uma preparação para receber o lixo. Outra forma de descarte é o lixão. O lixão é um terreno que não recebe tratamento, onde o lixo é depositado. Então, ele fica exposto sobre o solo. No lixão, o churume, que resulta da decomposição do lixo, ele infiltra-se no solo, causando contaminação. Também pode poluir as reservas de água subterrânea, tornando-as impróprias para o consumo. Atrai animais que podem transmitir doenças, como ratos, moço, cabaracas, etc. E é o local de destinação do lixo que mais causa danos ao ambiente. Então, ao contrário do aterro sanitário, o lixão simplesmente é um depósito de lixo mesmo. As pessoas, os caminhões vêm e jogam o lixo. Eles não têm preparação no solo, eles ficam a céu aberto, atraem animais e ficam expostos. Fica um cheiro bem ruim, por causa do churume, que ele fica com cheiro bem ruim. Então, ele pode, e esse churume vai penetrar no solo e acabar contaminando. Vimos também sobre o consumo consciente. O que é um consumo? É compra de variados produtos. Então, quando eu estou comprando produtos, eu estou consumindo. O consumo excessivo pode causar impactos ao ambiente e aos seres vivos. Pois aumenta o descarte do lixo e a exploração dos recursos naturais, como água e solo, para a fabricação dos novos produtos. Então, antes de comprarmos algo, nós precisamos pensar se realmente precisamos de determinado produto. Certo? E é importante saber também como ele foi produzido. O uso, se ele teve uso de agrotóxicos, se teve consumo excessivo de água e de energia. Então, tudo isso aqui são dicas para que nós possamos fazer um consumo mais consciente. Outra atitude também para reduzir o consumo é o reaproveitamento. Então, por exemplo, uma camiseta velha pode ser usada como pano de limpeza. Ou uma calça pode ser cortada e transformada em uma vermelha. Comprar, de preferência, produtos reutilizáveis e de boa qualidade, porque duram mais. E, observando essas dicas, o que a gente vai trabalhar? Com a questão da sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Ela significa utilizar os recursos naturais como água, metais extraídos de rochas e combustíveis, de modo que as futuras gerações também possam utilizá-las. Então, se nós fizermos um consumo consciente dos recursos que nós temos hoje, as futuras gerações também terão esses recursos disponíveis. Então, pessoal, desejo a vocês aí bons estudos e uma ótima avaliação. Até a próxima!